Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que hoje eu vou dar gift card lá no meu Instagram Meu Instagram tá passando aqui, em algum lugar aqui em cima, então mano, não perde a chance Vai lá, me segue no Instagram, arroba Bruno Clash, vai lá, fica ligado porque hoje no Istores vai ter Hoje a noite vai ter no Istores gift card tranquilão pra vocês, vou raspar e colocar lá um gift card, 30 reais pra vocês E a partir de hoje, teremos gift card lá todos os dias, mano Então além de ter gift card no Facebook, tem também no Istores Não perde a chance, já segue lá, o Instagram tá passando por aqui Vai lá, me segue e ganha um gift card na faixa Partiu, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E aí, rapaziada, é o seguinte, estou aqui de novo na minha conta, dessa vez na conta secundária Porque hoje eu vou ganhar o novo Brawler mítico do Brawl Stars Mano, isso mesmo, mais novo Brawler mítico do Brawl Stars Vou ganhar não, vou comprar né, porque olha que loucura Eu tava aqui de Buenas, tô jogando um pouco mais agora nessa conta, tô quase pegando 2 mil já Jogando muito top E hoje eu quero liberar mais um Brawler Pra poder chegar junto aí, nessa conta Deixar mais forte e também conseguir aí pegar mais troféus, né rapaziada Mas pra isso, apareceu uma promoção muito top aqui na minha loja Novo Brawler mítico por 350 gemas Meu amigo, eu não quero nem saber, mano, não quero nem saber Eu vou comprar, porque eu comprei aí alguns gift cards pra usar também Então, é o seguinte, eu vou comprar lá o meu Brawler mítico Mas você também pode comprar algum Brawler se aparecer na sua loja É só ficar ligado no meu Instagram Que eu tô dando gift cards no meu Instagram Tá passando aqui em algum lugar o meu Insta Então, vai lá correndo, segue lá que hoje Eu vou dar um gift card lá, beleza? Bom, vamos lá então, vou mostrar pra vocês que é o seguinte É, eu sei qual que é o Brawler que vai vir E é o mais novo Brawler do Brawl Stars Que é esse aqui, porque é o seguinte Eu já tenho aí o Mortis, já tenho a Terra E falta simplesmente o Eugênio Ou seja, teremos o novo Brawler mítico O Eugênio na minha conta, mano Então é isso, mano Eugênio, o novo Brawler mítico Vou comprar agora, porque eu não quero nem brincar Não tô nem aí E vamos pra cima, meu amigo Bom, vou pegar aqui meu ouro de graça, na verdade Primeiro Depois aqui vamos comprar aqui, ó 36 aqui de ouro nos PowerPoints da Anitta 38 no Ricochete Vamos comprar, né? Pra ajudar a melhorar os Brawlers, mano E agora vamos lá Chegou a hora de comprar o novo Brawler mítico do Brawl Stars 350 gemas É agora Olha que top Vou até tirar um printzão de leve agora Vou postar lá Vou postar essa foto E na sequência O gift card Lá no meu Instagram Beleza? Então fica ligado Não perde a chance, mano Vamos lá, então 350 gemas Comprei 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 Tá vindo É isso, mano Olha lá Novo Brawler mítico do Brawl Stars O Eugênio Muito top O Eugênio chegou Aí sim E agora a gente vai testar o nosso queridíssimo Eugênio Nos modos Ó, agora só falta esses daqui, hein Falta dois lendários e dois desbloqueando por troféu, né Bom, pegamos aqui o Eugênio E agora a ideia é o seguinte, mano A ideia é o seguinte Ó, inclusive eu quero falar pra vocês Que vocês podem agora decidir a zoeira Eu posso fazer um vídeo comprando aí Vários mega caixas Pra poder deixar ele um nível mais alto Então, mano, não esquece Não vacila Estoura o like aqui embaixo Porque vou fazer um vídeo zoeira desse daí Pra poder ver Botando o Eugênio no nível mais top possível Beleza? Bom, vamos jogar aqui com ele Em alguns modos Vamos no pique gema primeiro Vamos ver o que vai dar E vamos lá Vamos no random mesmo Não quero nem ver o que vai rolar Vamos lá, então Partiu É agora É isso Eugênio Vamos lá, então Eugênio Aqui no pique gema Peguei aqui, ó Tem um parceiro Que é o... O... Peraí Tem que pegar Tem que pegar Boa, boa, boa Agora eu posso puxar Por trás do... Opa Deixa eu dar meu... Meu golpe aqui Opa, matei ainda, ó Pensei que nem ia matar Só queria dar... Pegar meu super Mas nem precisou, né Acabou pegando, ó Boa, boa Ó lá, muito top Agora eu posso ficar atrás de um... De um muro, ó Porque eu consigo pegar, né Agora eu consigo pegar Aí sim, hein Vamos lá Vamos adivinhar, não Vamos revelar o local que ele tá Eita, deu uma travada bonita agora, né Deu uma travada bonita agora Vamos lá, vamos lá Mais um pouquinho ali Revelando Revelando aqui também Bom, bom demais Aí sim Opa, opa Aí, opa, opa Calma, calma Não pode vacilar, não Não pode vacilar, não Ai, tomei ali Tomei ali Tomei um tiro de sniper Uma snipada na cabecita É, meu amigo Não pode vacilar, não Vamos lá Vamos ficar ligado aqui Eu quero puxar na hora certa, mano Puxei Puxei, 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 puxei Puxei, puxei Aê, meu amigo Meu Deus Fiquei doido aqui Mas deu bom Deu bom Deu bom Vamos lá Meu amigo tava do meu lado Acabo matando também Tá travando tudo aqui, meu amigo Não faz isso, mano Não, vamos, vamos Deixa não Deixa não Deixa não Sai daqui Sai daqui Vamos lá Dando aquele dano de leves Vamos lá Opa, opa Aê Ô, 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 ô Ai, puxei na hora que ele pulou, mano Ah, não Ele pulou Aí eu puxei Pegamos 10 aqui Tá de buenas Tá de buenas Vamos lá Ativando nosso Nosso super ali Pegando super de leves Vamos lá Mais um pouquinho Ó, acabamos até matando o mano ali Opa, opa, opa Opa Aê, aê, aê Opa, opa Partiu Beleza Matamos mais um ali Conseguimos Fechamos a partida aí Tranquilão Tava dando umas travadas Mas deu bom Deu bom No final Acabou dando certo Conseguimos a vitória 6 troféus pra conta Bora lá então Pra um outro modo de jogo Agora nós vamos no roubo Cara, no roubo Na verdade não é a especialidade dele Mas vamos lá Vamos pra cima Não quero nem saber, mano Bom, pegamos aqui Um cara com o Bu E um outro com o Ricochet Pode ser que dê bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ficar ligado aqui Vou dar um dano ali, ó Dar um dano ali de leve Vamos dar um dano lá Do outro lado também Opa Opa, opa Aê, escapei, escapei, escapei Boa Tô escapando, tô escapando Opa, beleza Tamo escapando ali Tranquilão Ai, ai, tomei Tomei, tomei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Matamos ali Não, não matamos não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos lá, vamos lá Matamos ali, matamos ali Beleza Beleza, agora conseguimos dar dano ali Agora conseguimos dar bastante dano ali Meu amigo, que doideira é essa, mano Que doideira é essa, mano Ai, ai, vaza, 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 vaza Ai, vazei, mas não deu, né Vazei, mas não deu Demos um bom dano lá Agora dá, eu gostei E agora é aquela questão, né Tentar segurar isso aqui Que o negócio vai vir dar doido Vai ficar doido Vai ficar doido Peguei aqui, ó Matei aqui também Tranquilão Vamos lá Não vai dar pra bater do outro lado Mas tá bom, tá tranquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bate ali, bate ali, bate ali Opa Tem que ficar ligado aqui, ó Tem que ficar ligado aqui Opa, opa, opa Boa Ai, quase, quase, quase Vamos lá, vamos lá Damos dano ali, damos dano ali Tamos dano, dano Beleza Opa, precisa de mais um Precisa de mais um Boa, boa, boa Ai, ai, ai Quase, 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 quase Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, não pegou Nossa, tem que segurar Tem que segurar Nossa Não dá não Não dá pra puxar não Não dá pra puxar não Beleza Opa Matamos, matamos, matamos Pega ali Puxa, puxa Puxa Matamos Olha que beleza Olha que beleza, tranquilo Doeu, doeu, doeu ali Meus amigos ali tem que avançar Aquele bull lá Tem que avançar A gente tá matando Mas e aí Mata, mata E os brothers não avançam Que que é isso Sai daí Aparece aí Aparece aí Opa Matar aqui Beleza Aparece lá Vai lá Sobe lá Sobe lá Meu Deus Ai, mano Não consegui pegar ele ali Opa, opa, opa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tem que torcer pro cara lá em cima Meus brothers Dá bastante dano lá, né Porque senão vai dar ruim Senão vai dar ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais um, mais um, mais um Boa, bateu ali Nossa, mano Vai lá, vai lá 1% Levamos Olha lá Tive que segurar lá embaixo No máximo que eu pude Pra poder tentar Com que os meus dois parceiros Conseguissem levar lá em cima Deu certo Funcionou Então, bora lá Mais um modo É isso Então agora vamos no futebol Futebral, mano Futebral O combate eu não vou jogar Porque o combate é sozinho, né Então A gente pode mostrar aqui Como funciona O... O... O Eugênio jogando aí Opa Com a galera, né Então É... Vamos ver, vamos ver Se der tempo É porque senão fica muito longo Ó o Eugênio lá também Tem um brother Eugênio ali Também no time do adversário Olha lá Nossa, nossa, nossa Travamos, travamos Conseguimos se livrar Não, não fica no meio não, mano Ah, olha esse cara Troll, hein Troll, hein Pegamos um parceiro troll O cara fica com a bola No meio do gol, mano Ah, é muito troll, né É muito troll Aí a trollagem é total, mano É Às vezes não é tão agradável Jogar com a galera Sabendo que a galera não... Opa, opa, opa Sai daqui não Sai daqui não Matamos você Boa É isso que eu queria Vamos ver se a gente consegue ali Boa, boa Matamos mais um Ah, mas a bola ficou lá Vamos dando dano ali de leve Só pra poder Pegar nosso Opa Dando dano ali de leve Pra poder pegar nosso Nossa ult Aí Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Vamos bater ali um pouquinho Vamos bater um pouquinho ali Boa, 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 boa Tamo dando dano ali Tamo dando dano ali Boa, boa, boa Mais um, mais um, mais um Meu Deus Mais um Mais um Matamos Matamos Agora matamos Ah, moleque Matamos Puxei e matei Puxei e matei Olha lá, hein Agora tem que matar isso daí Se não matar vai dar ruim Boa, beleza Tá, tá um a zero pra eles A gente precisa fazer gol, né Esse é o problema, né A gente precisa fazer golzinho, né Vamos pegar eles Pra poder fazer gol Porque tá embaçado, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ficar ligado aqui Boa Matamos ali o gênio Matamos o gênio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou tentar tirar ele dali, ó Vai lá, vai lá com tudo Vai com tudo isso Olha que estratégia top Eu puxei o Frank Que tava fazendo de goleiro lá E o meu parceiro fez o gol Aí sim Aí eu Eu recuperei o respeito que eu tenho Por Por esse brother aí, hein Agora eu gostei Agora eu gostei, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Foi Chutei É pra gol, moleque É pra gol Aqui, ó Aqui é 10 e a faixa, irmão Ah, moleque Muito bom, né Gostaram aí da play, mano Terceira vitória seguida Conseguimos ali, ó Seis troféus em cada um deles Dezoito troféus no total E conseguimos aqui alcançar também, ó Mil e oitocentos troféus E pegamos aqui Coletamos uma caixa brau Vamos ver o que vai vir aqui nessa caixa brau A gente abre aqui Tem moedas Frank Brock E... Ah, podia vir o Eugênio, né? Mas tá tranquilo, tá tranquilo Agora a missão é liberar o Dynamite Com dois mil troféus Então é isso, rapaziada Jogamos aqui Conseguimos mandar muito bem E é claro Se você quer ganhar Gift Card Pra poder comprar também O seu Brawler favorito Não esquece Daqui a pouco Hoje à noite Tem Instagram Tem Gift Card No Instagram No stories do Instagram Eu vou colocar um Gift Card lá Vou raspar um Gift Card lá Pra vocês Então fica ligado Eu anoto o código Já resgata E quero saber Quem vai ganhar Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra poder ajudar aí Pra chegar num Um milhão de inscritos Se Deus quiser Porque eu vou fazer uma doideira Na verdade eu vou fazer algumas doideiras, né? Vão ser um combo de doideiras E vocês aí Batendo a meta Vão fazer eu me ferrar Coitada dessa barba Coitada do mini cabelo Que eu tenho aqui, ó Tem um pouquinho na lateral Um pouquinho atrás Mas aqui na frente não Eu não quero nem ver Mas não quero nem ver Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau